Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje, o modelinho escolhido para o kit lucrativo foi esse daqui. Olha só que coisa mais fofa, gente! O meu kit, ele tá composto por quatro lacinhos, mas você pode fazer ele tanto parzinho, como pode fazer ele com um kit de três modelinhos, que também vai ser sucesso. Lembrando, se você quiser criar esse kit aqui com as faixinhas linhas, também é perfeito, porque olha só o tamanho desse modelinho, gente! Olha só, até para um RN dá, fora o spike, né? Ele fica aproximadamente, que eu tenho que pegar essa parte aqui do meio, cinco centímetros, tá? Se for pegar o spike, ele fica aproximadamente sete centímetros, porque é a largura da minha papelita, ó! Certo? Então, gente, essa é a dica de hoje, a inspiração de hoje. Espero que vocês iam gostar. Gostando, deixa like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer esse lacinho, ó, eu vou usar aqui fita número cinco. Vamos precisar aqui de dois pedaços. Ó, deixa eu mostrar a largura, fita número cinco. Dois pedaços com treze centímetros, esses dois. E um pedaço com oito centímetros, tá? Esse aqui vai ser a parte do spike. Esse bico de pata aqui é o de quatro e meio, base reta, tá? Trouxe aqui encatado. E vamos começar aqui fazendo o spike. Você vai dobrar assim, ó. E vai cortar para baixo. Dessa forma. Aí, sela com cuidado para não queimar o spike e nem manchar, né? Faz do mesmo jeito do outro lado, ó. Super simples. Ó, dobrou assim, você corta para baixo para ficar o formato de bandeirinha, tá? Pronto, fez isso. Aí, você vai junto aqui as duas pontinhas, ó. Deixando aqui igualzinho e faz a marcação aqui do meio. Esse aqui faz muito barulho. Pronto, fiz aqui já, ó. E temos essa parte aqui prontinha. Agora, vamos para essa. Aqui eu vou sobrepor uma fita em cima da outra. Vou deixar aqui aproximadamente um centímetro, tá? Deixa eu olhar aqui. Ó, aproximadamente um centímetro. Aí, você vai selar tudo juntinho. Pronto. Do outro lado, você vê, do mesmo jeito, você tem um centímetro e vai selar tudo junto, tá? Essa partezinha aqui você tem que grudar bem para não soltar, porque senão depois vai ficar bem choquinho, tá? Se soltar para montar. Pronto. Aí, depois disso, a gente vai unir aqui as duas pontinhas, ó. E faz a marcação aqui do meio. É um kit lindo, né, gente? Esse kit eu achei bem luxuoso, mesmo ele sendo bem básico. Pronto. Aí, depois fez a marcação do meio. Agora, a gente vai montar o lacinho, ó. Pega um... O meio, ele fica assim, saindo do lugar, mas não tem problema, porque você consegue ir organizando. Ó, pega uma pontinha aqui, passa da marcação. Ó, meio centímetro e a outra da mesma forma. Pronto. Vira aqui. E organiza tudo direitinho, para na hora do alinhavo não ficar nenhuma parte sem pegar a linha, tá, gente? Deixa eu prender aqui. Ó, vou prender aqui. E vou pegar o spike e vamos colocar aqui embaixo, ó. Vamos centralizar certinho. A gente fez a marcação, a gente pode centralizar aqui com a marcação. E você vai se baseando aqui pela lateral também, tá? Vai vindo aqui pela lateral, se tá tudo ok. E deixa ele bem centralizado aqui, ó, no meio, tá? Verifica aqui os espaços aqui do lado. E, deixa eu ver aqui. Tudo certinho. Agora, vamos para o alinhavo. Deixa eu só prender assim, porque eu esqueci de colocar a linha na agulha. E vou deixar aqui prontinho, só para fazer o alinhavo. Pronto, gente, voltei. Eu vou segurar aqui, ó. Vou começar bem aqui, ó. Pergunta a marcação, tá? Um. Vou soltar e prender todas as outras partes. Ó, o segundo ponto eu saio aqui antes da fita. Agora, dois. É agora. Três. Quatro. Certo. Então, o quinto ponto eu tenho que sair aqui, é prendendo bem, ó, o finalzinho do amarelo do spike, ó. Cinco. E o sexto já aqui no finalzinho. Seis. Pronto. Tudo preso. Agora, a gente puxa para formar o franzido. Pronto. Aí, agora, a gente dá três voltinhas aqui. Ele fica o spike, ou o... Os gominhos, ele fica bem menor, porque a fita é mais fininha, né? Ó, dois nozinhos. Eu sempre falo dois, porque é o costume, mas agora eu tô dando três nós, gente. Gosto muito de sentir segurança. Tá? Em questão do... Do alinhavo. Ó. Ok. Prontinho aqui, ó. Olha só que fofura. Né? Aí, agora, vamos aplicar o bico de pato. Ó, ele fica assim. Essa partezinha menorzinha que tá aqui, ó. A parte maior que tá sobrepondo a outra, fica assim, para baixo. E vamos aplicar agora o bico de pato. Coloca aqui para o lado direito. E aguarda secar, tá? Segura assim fixo pra ficar no lugar. Enquanto isso, deixa eu organizar aqui essa bagunça. Ó. Prontinho. Aí, agora, com a fita número dois... Vamos finalizar o meio. Centraliza certinho. Ó, já dessa daqui aqui, ó. É só você ver aqui, tá? Você vai estar no meio certo. E vamos dar duas voltas. Vamos lá para a segunda. Pronto. Aí, agora, vamos finalizar essa parte. Deixa eu colocar aqui no finalzinho. Pronto. Coladinho. Ó. Viro aqui e só arrumo o bico de pato do meu lado direito, ó. Arruma. Se quiser, pode abrir um pouquinho mais. Eu gosto de abrir bem pouquinha coisa aqui, ó. E olha só o resultado. Que fofura. Ó. Fica um kit simples, mas... De luxo, né, gente? De luxo. Coloca aqui. Aqui eu tô fazendo com quatro lacinhos esse kit. Ó. E ficou assim. As cores estão muito perfeitas, ó. Certo, gente? Esse foi o resultado do modelinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, deixa um like. Desculpa, eu balancei aqui a câmera. Pronto, como eu tava falando, gente, eu bati aqui no tripé e balançou a câmera. Se vocês gostaram, você deixa um like, comenta aí, tá? Deixa um comentário aí bem legal, tá? Para eu trazer mais dicas para usar os lacinhos número cinco, kit lucrativo, tá? E fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!